E aí cabeludas, mais um vídeo aqui no canal pra vocês E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre produtos baratos, né? Realmente eles têm uma ação só, condicionante, emoliente Só funcionam pra dar um brilhinho, uma maciez no cabelo Ou existem produtos baratos que podem ajudar a recuperar a saúde de um cabelo danificado Mas antes de entrar no assunto do vídeo, deixa muito like aqui Se inscreve aqui no canal, a gente tá rumo a 7 mil cabeludas Eu tô muito feliz e quero muito que a gente bata 10, 20, 30, 100k Um milhão, né? Vamos pensar alto, né cabeludas? Mas isso só vai acontecer se você deixar o like aqui no vídeo Comentar, compartilhar com as suas amigas Os conteúdos que a cabeluda coloca aqui no canal E lá no Instagram, no arroba Kathleen Machado Onde eu coloco um monte de vídeos todos os dias, toda semana Story todo dia, enfim meninas Vem seguir a cabeluda que vocês vão ficar recheadas de tanto conteúdo sobre cabelo, tá? Então hoje, meninas, a gente vai falar sobre esse assunto que eu considero um pouco polêmico, né? De falar que os produtos baratos não funcionam no cabelo, né? Eu particularmente, meninas, quando você estuda cosmetologia Você entende que é importante avaliar a composição do produto Inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal, né? Falando quanto é importante você avaliar a composição de uma máscara Pra saber se vai realmente trazer um tratamento pro teu cabelo E hoje eu vou mostrar alguns produtos de determinadas marcas que são bons Pra recuperar a saúde do teu cabelo Como que eu sei que esse produto é bom? Além de ter olhado a composição do produto Eu olhei o efeito que o produto deu no meu cabelo Então, meninas, ó O meu cabelo é um cabelo quimicamente tratado Aqui nesse cabelo tem alisamento Já fiz o alcalino Agora tô no ácido Tem restos de tintura Porque daqui pra baixo o meu cabelo ainda tem uma tinta antiga de um ano atrás, inclusive E eu faço uso de fontes de calor, meninas Eu seco meu cabelo com um secador em todas as lavagens Às vezes uso uma chapinha pra dar uma alinhada numa raiz mais alta Então o meu cabelo, ele tem vários danos que eu vou causando E usando esses produtos que eu vou mostrar pra vocês hoje Eu consegui manter o meu cabelo saudável Um cabelo que é quimicamente tratado, tá? Então super respeito Quem fala, ah, marca X Todos os produtos dessa marca não funcionam Não são tratamento Tudo bem, amiga Mas para as minhas clientes da consultoria Para as minhas seguidoras no Instagram Eu já cansei de indicar esses produtos que são baratos Que são bons E que dão, sim, resultados em cabelos danificados Só que o que é importante vocês entenderem, meninas O tempo que vai apresentar esse resultado Que pode variar Às vezes vai pegar uma loira com descoloração global Que não tem condições de comprar um produto de 100, 150, 200 reais Mas ela consegue comprar um de 30 reais De uma marca X que vocês falam que é barata e que não funciona Aquele cabelo vai receber aquele tratamento Pode não ser tão concentrado Mas com o acúmulo dos tratamentos Das etapas do cronograma E com a redução dos danos Aquele cabelo vai começar a responder Pode demorar 2, 3, 4, 6 meses Mas ele vai trazer um resultado Porque você está fazendo pelo menos o mínimo Entendeu, meninas? Só isso que eu queria que vocês entendessem Então bora lá que eu vou mostrar alguns produtinhos De marcas que eu acho muito boas E que são muito baratas Então vamos lá, meninas Eu trouxe aqui para vocês 6 produtos De 4 marcas diferentes Que eu já testei no meu cabelo E que eu paguei menos de 20 reais É isso mesmo, meninas Cada um desses produtos aqui Foi menos de 20 reais E eles trouxeram vários resultados para o meu cabelo Que é um cabelo danificado, tá? E vai poder te ajudar também No seu cronograma capilar Vamos começar pela Salon Line Que agora com essa linha Meu Liso E que pode ser usada por cacheadas, tá bom? Não é porque está escrito Meu Liso aqui Que vai alisar o teu cabelo Vamos lá Essas 3 máscaras aqui da Salon Line Meu Liso Ondulado Meu Liso Hidrocauturização E meu Liso Restauração Intensa São máscaras que eu considero de tratamento Com muitos nutrientes na composição Que interagem com o cabelo A concentração a gente não sabe Mas conforme você vai usando o produto Ele traz resultado, sim Então super indico Essa entra na etapa de reposição lipídica Mais conhecida como nutrição E essas duas nas etapas de restauração Repõe aminoácidos no cabelo, tá bom? Próximas marcas que eu sou apaixonada Vamos começar pela Novex Inclusive eu quero fazer aqui pra vocês um vídeo Indicando as melhores opções de Novex Essa daqui é a Superfood Biomassa de banana e açúcar mascavo Uma mega reconstrução Todo mundo que usa fica surpreendida E foi um dos melhores investimentos que eu fiz Então essa daqui encaixa na etapa de reconstrução Novex Três proteínas na fórmula E repara muito o cabelo Ajuda a fortalecer o fio, tá bom meninas? E deixa um sensorial maravilhoso A próxima é a nossa Scala Expert Potando o Amor Meninas Cara, a composição dessa máscara É surreal Vai ter gente que vai dar certo no cabelo Vai ter gente que não vai dar Mas assim meninas Ela deixa o cabelo extremamente nutrido Alinhado Ainda ajuda a fortalecer o fio Porque tem proteínas na composição A própria embalagem já diz, né? Para cabelos danificados E realmente Ela tem muitos nutrientes Que vão ajudar a recuperar o teu cabelo Então pode investir nessa máscara Principalmente cacheados Cabelos muito ressecados Porosos Vai ajudar Encaixa na etapa de reposição lipídica Que é a nossa chamada nutrição Tá bom? Para finalizar meninas Essa aqui eu acho que é um dos maiores achados Que eu já fiz na internet Essa é a marca Soft Hair Essa máscara H&R, né? Que diz ser três coisas em uma Eu classifico como uma mega e potente hidratação para o cabelo Mas é claro que Por causa dos inúmeros ativos na composição Então ela tem o pantenol, a lanolina Que são ativos de hidratação Ela tem vários óleos, extratos Então acaba que sendo uma máscara Que traz muita hidratação Com nutrição, alinhamento, brilho Diminui o ressecamento do cabelo Então essa daqui, gente Eu paguei 20 reais na Shopee Então foi um dos investimentos melhores Que eu já fiz em uma máscara de 520 gramas, tá? Então também super indico na etapa de hidratação Então é isso, meninas Essas são as quatro marcas Que as pessoas mais falam ser marcas Que não tratam Que não recuperam cabelos danificados Mas eu, cabeluda Kathleen Sou obrigada a discordar, tá? Caso você tenha um cabelo extremamente danificado E não tenha condições de comprar Marcas do tipo Íbera Querastase Vela, né? Oico Esses produtos mais caros Não é por isso que você não vai fazer Socorro no grama cabelar Você vai fazer sim E vai fazer com produtos mais em contas Com as melhores composições E vai tratar o teu cabelo Da mesma forma, tá? Como eu falei O resultado O tempo do resultado É a grande diferença Às vezes uma máscara Que tem uma boa composição E é mais cara Vai dar um resultado mais rápido Mas Você pode sim Iniciar o seu cronograma Com essas máscaras Que são mais em conta Tá bom? E é isso, meninas Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não esquece de deixar um like Coloca o seu comentário aqui Me siga no Instagram E também se inscreva aqui no canal Um beijinho E até o próximo vídeo Tchau